Oi gente, tudo bem? Olha, é, a Copa do Mundo tá chegando, é, está chegando, olha, já é 3 de junho, mas vamos torcer, ah, o Brasil é corrupto, é falta saúde, educação, moradia e não sei o que, o combustível tá caro, é, mas vamos torcer, não custa nada, oi, Brasil! Vamos torcer pela nossa seleção, né, fazer bonito, um papel bacana, nem marcar assim um monte de gols. Olha só, tem uma novidade pra vocês, é, porque esses meus implantes aqui que eu fiz, né, já tem 10 anos a praça, ficou velho, eu tava até comentando sempre com vocês sobre isso, olha, consegui, vou fazer a praça, ah, tá vendo, meus implantes, olha só, é mais ou menos assim, ó, é mais ou menos, não, é assim, né, é, são 4 implantes em cima e 4 embaixo, são 8, é, eu fico até quando tá chovendo, eu fico com medo de pegar um raio na minha cabeça, na minha boca, não é, na verdade, é desses implantes aqui, é tudo de titânio, é, vem até aqui o marido, dá um medo quando começa assim, um raio, um trovão, um relâmpago, mas olha, recebi um dinheirinho do meu pai, é, ele morreu, faleceu em 8 de outubro, dia do meu aniversário, dia 8 de outubro, desculpa estar falando assim, né, com essa dicção, mas é porque, mas essa semana ó, tá pago, meu pai deixou uns dinheirinhos aí, tá, a gente tá, eu e meus cinco irmãos, nós estamos, né, recebendo, olha, eu paguei aqui, doutor, Érico Parente, é, bacana, 6 mil reais, paguei 4 e 600 num dia e 400 reais, tá pago, minha foto, tá pago, aí eu vou ficar com um sorriso lindo, gente, vou arrebentar a boca do balão, mas eu vou falar agora hoje com vocês sobre os caminhoneiros, eu trabalhei quatro anos em uma transportadora, era uma coisa de maluco, que aquilo ali era 24 horas, era caminhão entrando, saindo, 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 saindo o tempo todo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, é o tempo todo, caminhão, expresso sul Brasil, eu tinha feito uma viagem, né, bacana, né, pelo Brasil, fazendo teatro com a minha irmã Simone Carvalho, eu peguei aqui, até mostrei o mapa aqui, ó, é, aqui foi pelos sete Pecados, né, o nome da peça, e a infantil, a peça infantil Gasparina, e, Gasparina, é, Gasparina, é, eu era o Zezinho jardineiro, boa tarde, criançada, vocês sabem o que tem na horta, vocês sabem o que tem no pomar, e no jardim, o que, tem margarida, é, tem flores, né, isso mesmo, é, no jardim, eu ia explicando, eu era o Zezinho jardineiro, jardineiro, tio Zezinho, aí eu viaji pelo Brasil, ó, é, aqui a foto, aqui, que bacana, aí, aí acabou a viagem, né, acabou, eu e minha irmã, Simone Carvalho, né, atriz, aí, minha irmã gêmea, aí ela tinha um caminhãozinho, falou assim, Eric, você vende, paramos lá em São Paulo, acabou a turnê pelo Brasil, ficamos, né, viajando, mais de um ano, as capitais, os interiores, desde Manaus, descendo tudo até o sul, é, mais interiores, né, da Minas, São Paulo, Rio, você vende o caminhão, falei, vendo, eu tinha um amigo lá, um conhecido, né, ele comprou o caminhão, e eu fiquei parado lá na casa do meu pai, né, depois de rodar o Brasil inteiro, eu pensei, peraí, que que eu vou fazer, a minha irmã Suzane Carvalho, ela tava casada com o João Luís, João Luís Rinaldi, olha que bacana, eles eram corredores, né, na época, aquele casal, minha irmã tinha até patrocínio, foi quando eles se conheceram, patrocínio da Expresso Sul Brasil, transportadora, transportadora, olha o carro da minha irmã, olha que bacana, minha irmã Suzane Carvalho, com patrocínio da Expresso Sul Brasil, e esse é o carro do João Luís, o marido dela, era rali, ele corria de rali, olha que bacana, Expresso Sul Brasil, bacana, né, aqui o carrinho dele, eu tô em cima, aí sentei em cima, pois é, que casal bonito, os dois correndo, é, e o João Luís tinha essa transportadora, né, lá em Curitiba, transportadora, aí eu fico pensando, o que que eu vou fazer, aí a minha irmã falou assim, não, eu tenho um emprego lá, vai trabalhar na transportadora, eram quatro mil caminhões, era uma coisa de louco, eles tinham a conta do boticário, e era dia e noite, dia e noite, entrando e saindo, é, caminhão, 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 eu falei, eu vou, eu topo essa, né, vamos ver como é que é o negócio de trabalhar em transportadora, né, olha só, aqui eu acertava as contas do cliente, aqui tem a foto, ó, Aqui, a foto, ó, tem um quadro de chaves, um, lá no fundo, um caminhoneiro lá, acertando a conta, era assim, não tinha esse negócio de computador não, né, maluquíssimo, né, não tinha, o caminhoneiro sentava comigo depois de quatro dias de viagem, ou no interior do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, aí ele chegava cansado, de São Paulo também, né, mais de 200 cidades, aí eu sentava na, que ele chegou, né, aí vamos acertar a conta, são mais de 200 cidades lá pra ele trabalhar, é, entregando os perfumes do boticário, né, é, perfume, creme, é, loção, é, vamos lá, hidratante, é, aquele negócio que passa pra protetor solar, é, não tinha computador não, então eu bati a máquina lá, você foi pra onde? E depois foi pra que cidade? E depois foi pra onde? Aí daqui a pouco tocava o telefone, o caminhão quebrado, aonde? E aí o outro telefone, hein, linha 3, linha 2, linha 1, linha, o quê? Era caminhão que tava quebrado, era a mercadoria que tava retornando, que tava quebrado, quebrou na viagem, não sei, no sacolejo do caminhão, né, Então, é, ele queria vale, ou então, é, é, aquela situação, virar brequim, quebrou, eu tô aqui na, no posto tal, posso abastecer, não, mas o posto pode abastecer, depois a gente vai acertar, era muito problema, ali a 1, 2, 3, eu ali acertando as contas com o motorista, a gente chegava mais, caminhão, pra conferir, conferir, era assim, ó, eu tava, eu me levantava, falava pro motorista que eu tava se sentando conta, onde é que você foi? É quantas cidades? Qual é a quilometragem? Quantos dias? Quantas, é, é, quais são os produtos que voltaram, que quebraram, te devolveram, né, aí eu tinha que, de repente, sair e correr lá, era uma bomba, estranho, né, porque eu tinha que abastecer o caminhão, porque eu tinha que pegar a quilometragem e fazer o cálculo e ver quanto que ele gastou a média, né, de repente sumiu o combustível, né, o óleo diesel sumiu, aí chegava um caminhão de óleo diesel, eu tinha que desligar tudo lá, a cabeça, subir em cima do caminhão, ali já era um outro universo, e abastecer, né, aquele depósito todo de combustível, né, de óleo diesel, abastecer, aí eu abasteci os caminhões, aquela fila de carreta de ônibus, é, de caminhão, é, tinha alguns ônibus também no meio, é, caminhonetes pequenas pra mercadorias locais, aí eu abastecia, rodava o caminhão, anotava ali, se tinha alguma lanterna quebrada, aí eu ia encaminhar o caminhão, caminhão, o caminhão vai pra lanternagem, vai pra borracharia, vai pra iluminação, combustão elétrica, né, pra mexer em alguma luz ali que tá quebrada, essa mercadoria vai ser devolvida, é devolução, tem alguma quebrada, aí eu conversava, entrava na cabine dos motoristas, muitas vezes, cada um, cada ser humano tem um cheiro diferente, eu entrava, chegava, ia vomitar, ia querer vomitar com o cheiro do motorista, porque ele fica ali três, quatro dias, né, viajando ali na bolé, o cheiro dele vai, do motorista, empregnando na cabine, a cabine é dele, é como se fosse o quarto dele, né, eu entrava, olhava quilometragem, via se tava tudo bem, né, voltava lá, depois de abastecer o caminhão, voltava lá pra minha sala, é o departamento de pronta, era bacana, quatro pessoas lá, eu e mais três, acertando as contas, abastecendo os caminhões, averiguando tudo, é, foram quatro anos, inclusive eu peguei aqui, ó, até não ter, até peguei a carteira de trabalho, ó, Expresso Sul Brasil, tá aqui, ó, Expresso Sul Brasil, trabalhei em Curitiba, quatro anos eu morei em Curitiba, trabalhei lá em teatro, no Teatro Guaíra, fui funcionário do estado também, a gente participava lá das peças do governador Roberto Requião, foi bacana mesmo, e eu ficava lá de vinte e quatro horas por dia à disposição da transportadora, e fazia minhas pecinhas, porque a gente nunca, que é artista, né, nunca larga, né, nunca deixa, sempre tá no meio convivendo, aí que acontece, tá aqui, ó, Expresso do Brasil, carta de apresentação, aqui, trabalhou, era uma loucura, dia e noite, dia e noite, entra e sai caminhão, é, chegou uma hora que, olha só, todos os caminhões eram na base do Leasing, no banco, o governo de 90 a 92 era o presidente Collor, só que a inflação subia, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, oitenta, a inflação não parava de subir, e é uma maluquice, né, a Zélia Gardoso de Mello, a nossa ministra, ela congelou, meteu a mão, né, pra falar a verdade, na poupança de todo mundo, é estranho, né, porque o dólar subia segunda, quatro e sexta, segunda, terça, quarta, quinta, segunda e sexta, terça e quinta, cara, que maluquice, cara, é uma doideira, o dólar subia todo dia, ah, então, a minha irmã e o meu cunhado, com a família dele, estavam fazendo a maior transportadora da América Latina, a Expresso do Brasil, uma transportadora bacana, a maior da América Latina, assim, era lá em Curitiba, em Ponta Grossa, mas de repente era tanta conta e a dívida se acumulando e subindo e subindo e os caminhões no Leasing, né, na resolução 63, que são os contratos em dólar, é, mas chegou uma hora que não dava, é, vamos entregar tudo, né, foi o que o meu cunhado falou, né, pode me empreender aí, senhora, da, da, a senhora da, como é que chama, do imposto de renda, pode me empreender, porque eu não vou ter impagável, é, né, como é que vai calcular o negócio dele, tem que devolver os caminhões, é, para, para, para os bancos, né, que coisa de maluco, né, transportador, tem que parar, a obra, a gente quer, né, desenvolver o Brasil, estranho, né, e não conseguindo, né, até que teve impeachment, mano, do Fernando Collor de Melo, acabou, o irmão dele entregou tudo, falou assim, olha, acontece isso, isso, aquilo, o PC Farias é o tesoureiro, né, da campanha, não mudou nada, 90, 92, nós estamos em 2018, é, mas vamos ver, vamos continuar torcendo para o Brasil, vamos continuar torcendo para o Brasil, vamos parar não, vamos parar não, aí os caminhoneiros agora estão em greve, é, eu até entendo, porque é uma vida sacrificada de caminhoneiro pegar e meter o pé na estrada, e depois de 3, 4 dias chegando, ele quer sair outra vez para a estrada, é, ele quer, por quê? Porque ele precisa de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, e ele quer descansar, quer ir, né, para ver a família dele, mas ele precisa de dinheiro, de dinheiro, e a inflação subiu, é, Michel Temer, quer dizer que você deu um jeito, é, Michel Temer deu, porque o produto interno bruto do Brasil estava, é, menos 4,6, uma coisa assim, aí ele, né, aumentou, o PIB está, agora é positivo, 1, qualquer coisa, né, é, inclusive o presidente da Petrobras caiu, dançou, rodou, rolou, é, é, parente, é o parente, né, mas por quê? É porque dizem que ele fazia os negociatas aí para manter, ele tirou a Petrobras do buraco, mas para manter as ações da Petrobras em alta, ele fazia lá os negócios dele, né, não sei de que jeito, como é que é, como é que não é, eu não entendo de administração de Petrobras, mas é, e Michel Temer, é, ele é inteligente, ele governa com os fortes, com o exército brasileiro, é, vamos lá, Brasil, é, o exército chegou, viu que tinha confusão, aliás, o exército está lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, é só para não desengringolar, tudo virar bagunça, virar zona, não é verdade, já pensou? É, é, muita bagunça, né, não, o exército está lá de olho, tá ligado, é, General Morão, vamos lá, e Bolsonaro, vamos ver o que que vai rolar, é, General Vilas Boas, tá todo mundo ligado aí no que que tá rolando aí, o presidente Michel Temer, inteligente, ele botou, né, o exército do lado dele, e mandou desbloquear em alguns pontos, porque já estavam tendo os infiltrados, é, o pessoal que é de partido político, que tava entrando no meio da greve, tava virando, não sei, já não era nem a reivindicação do caminhoneiro, né, já era do partido político desse ou daquilo, daquilo, os infiltrados, é, o palavreado novo, né, os infiltrados, pois é, Michel Temer, parabéns com o exército brasileiro, é isso aí, aí que acontece, quero falar para vocês, que eu fiquei dois anos em Curitiba, quatro anos em Curitiba, dois anos nessa transportadora, dia e noite, aí é estranho, porque eu sempre viajei o Brasil inteiro, é um emprego fixo, é um emprego, é, como fixo que eu digo, eu fico em termos, é, autodidata, né, você sai, você é freelancer, você, mas você sai viajando, você fica um ano, dois viajando com uma peça de teatro, aí que acontece, esse doutor Rodrigo Marô, médico psiquiatra, aqui, eu fui, eu dei uma chegada no psiquiatra, com plano de saúde, né, falei, não, vou lá, vou ver aqui, porque eu tô ficando meio doido, né, esse negócio de viajar, 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 fazer figuração na TV Globo, fazer figuração na Record, você faz um personagem, você almoça com a Princesa Isabel, daqui a pouco, é, você tá com o Dom Pedro ali na mesa, Dom Pedro II, que é, que bacana, de repente, você tá trocando tiro com a turma do Al Capone, é coisa de maluco, você vai ficando meio doido, né, aí você sai assim no meio da rua, você fica assim, pensando, é a realidade? Ah, é a realidade, eu vou receber os carros passando, aí lembra que não tem dinheiro nem pra passagem, é difícil, aí o psiquiatra escreveu isso, ateste que o senhor Eric Fernandes Souza Carvalho apresenta histórico compatível com transtorno de personalidade, por quê? Por que que é transtorno de personalidade? Porque eu sou um médico, uma hora, daqui a pouco, na minha profissão, é, eu sou um policial, daqui a pouco eu sou um advogado, é, eu sou médico, né, eu operei ali com, é, como é que chama? Eu fui amigo do Juscelino Kubitschek, é, eu fui com Wagner Moura na minissérie Juscelino Kubitschek, eu fui um médico, né, aí daqui a pouco eu sou um político, eu sou o Carlos Lacerda, orando, fazendo aquela oratória, conversando com o povo, falando na rádio, rádio nacional do Rio de Janeiro, é, é lógico, a pessoa fica meio distorada, assim, da sociedade, mas o psiquiatra colocou isso aqui, transtorno de personalidade, estranho, né, ao longo dos últimos anos não conseguiu fixar sem nenhum trabalho, mas por quê? Trabalhei sim, fixei sim, doutor, ô doutor, Rodrigo Marô, eu me fixei sim, eu nunca parei de fazer teatro, aliás, tem aqui, ó, eu trabalhei também, só pra vocês verem como é o negócio, né, no Unibanco, foram dois anos de trabalho no Unibanco, depois no Banco Boa Vista, tá aqui, por quê? Porque eu fiquei dois anos abrindo poupança, aplicando o overnight, open market, aplicações de renda fixa, bolsa de valores, lá, eu ficava no banco resolvendo naquela época, não tinha computador não, era assim, ó, peck, 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 o coitado do caixa tinha que carimbar os documentos, é, aí eu ficava ali na arrecadação, vendo aí o ICMS de uma empresa, ICMS, IOF, GPS, INSS, eu escambava, S era muito S, é, eu ficava ali na arrecadação, na ordem de pagamento, abrindo conta poupança, na conta corrente, contando cheques, é, era uma loucura, eu já tava mandando um negócio contando dinheiro, é, dinheiro dos outros, dos banqueiros, aí chegou uma hora que eu já tinha feito de tudo dentro do banco, eu falei, não, agora eu vou ser promovido, porque me fizeram, tive a oportunidade, né, fizeram propósito de ir pro Banco Boa Vista, trabalhar na diretoria, eu fui trabalhar com resolução 63, contrato de dólar e os leasing, né, que como foi um dos caminhões do meu cunhado, eu já tinha, assim, né, uma certa noção, pois é, dois anos num banco, dois anos na transportadora, 50 anos fazendo figuração na Globo, desde que era em preto e branco, a TV Globo, é desde criança, né, pois é, então é isso que eu tô contando pra vocês, ó, os caminhoneiros eu conheci de perto, o caminhoneiro chegando, cansado, é, querendo a diária, é, tantas cidades ele passou, 500 cidades, é, muita entrega, o caminhão, o telefone ligou, ligando, é, porque o caminhão quebrou, a mercadoria não apareceu, sumiu, sei lá, cadê que é, cadê, vamos rastrear, era uma loucura, o caminhão quebrou, a gente acertava a conta, batia ali na máquina de bater, né, bater, de escrever, atendi o telefone, ia lá na bomba, olhava o caminhão, tava tudo bem, pois é, Expresso do Brasil, trabalhei, tá, inclusive a foto tá aqui, né, da minha irmã, olha só que bacana, cadê a foto da minha irmã, ei, ela tá aqui, tá aqui, eu trabalho na Expresso do Brasil, tá aqui, a minha irmã que eu digo, é, é quando ela trabalhou, como é que chama, fez, é, 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 teve patrocínio do marido, né, Expresso do Brasil, olha, meu irmão foi campeão, Suzane Carvalho de, é, Fórmula 3, é, 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 a única mulher no mundo, Guinness Book, é, ser campeão de automobilismo, isso não existia não, então tá, tá aqui, ó, vamos torcer pelo Brasil, é, pelos caminhoneiros, vamos parar não, gente, porque aí, olha só, as galinhas, os pobres, todo mundo precisa de ração, não é verdade? Os hospitais precisam de, 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 remédios, as, as pessoas precisam de gás, as pessoas precisam de comida, olha só, o tempo já baixou alguns centavos, mas já é alguma coisa, não é? Mas os infiltrados tão querendo fazer bagunça, não pode não, vamos torcer pelo Brasil então, tá bom, gente? Porque, é, começa a semana que vem, daqui a 10 dias, talvez, né, hoje é dia 3 de, de junho, vai começar o Brasil, vamos torcer pelo Brasil, tá bom? E eu vou botar, ó, já paguei, já vou botar, botar a minha, a minha prótese nova, vai ficar linda, ô, doutor Érico Parente, ê, na cidade de Sobral, ê, esse doutor é muito bom, entende tudo de implante, tá bom? Muito bom, olha, eu vou mandar mais vídeos pra você, ó, põe lá o like, se inscreva, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, eu botando os dentes, vou começar a fazer lives, começar a falar com vocês todo dia, todo dia, todo dia fazer lives, pra chegar logo nos mil inscritos, pra poder monetizar o canal, fazer um super chat, vocês poderem colaborar, porque eu quero comprar câmeras novas, eu quero botar uma iluminação boa, comprar roupas bonitas, coloridas pra vocês, tá bom? Comprar uma mesa de edição, botar as pessoas pra conversarem comigo no chat, bater papo, eu vou responder as perguntas de vocês, a gente vai conversar, vai ser muito legal, é, Érico Carvalho à toa, é o meu canal no Érico TV, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Olha, vou desligar aqui, ó, se inscrevam no meu canal, por favor. Muito obrigado, tá bom?